E aí rapaz... não, esqueci como é mesmo E aí rapaziada, como é que é isso? Esqueci, ai lembrei Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337 Pra quem não me conhece eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje eu estou aqui no mycsgo.net, mycsgo.g, csgo.net, enfim Para realizar contratos de troca Vocês sabem que eu dou muita sorte nos contratos de troca Mas eu já trouxe minha mãe pra ver se minha mãe dá sorte também, né? Não sei, vamos ver aí mãe como você tá Você sabe o que é um contrato de troca? Eu acho que já vi você fazendo, né? Eu vou explicar aqui pra você Vamos lá, tem essa caixa aqui, que é a caixa Sports É a caixa da coleção da semana Eu vou abrir 10 vezes essa caixa, um exemplo Não preciso abrir exatamente 10, mas é só pra facilitar Então eu vou abrir aqui no modo rápido, inclusive Pra não ter muita enrolação, então ó Ganhamos aqui esses itens, no geral, deu ruim eu acho, ó Ganhamos 66 dólares Porém nós gastamos 76, então perdemos 10 dólares E aí o que a gente faz? Nós corremos aqui para o contrato Podemos colocar qualquer item no contrato de troca Então eu vou colocar aqui, ó Rapidão, esses itens aqui E aí, como que funciona? Eu vou trocar esses 10 itens por um item só Porém, pode ser um item de 16 Até um item de 266 dólares Já pensou? Vamos lá, vamos lá Mas a gente tá gastando 66 Vamos ver no que dá, né? Só pra testar aqui E pra vocês também terem um pouco de noção do que é um contrato de troca Mano, a gente já começou muito bem Uh, uh Que isso? Eu dei sorte Fala a verdade Fala a verdade Mano, o que que é isso? Mas é isso aí, rapaziada Não, vou guardar Mano, guardar é lucro Lembrando, rapaziada, que todo mês tem um sorteio só para aqueles que utilizam alguns dos meus códigos aqui no MySessCore.net Eu tenho 4 códigos do DOG até o DOG4 Eu peço que, caso você não tenha utilizado nenhum até agora, utilize o DOG4 É o código que dá mais sorte E aí, utilizando esse cupom, você pode participar do sorteio desse mês É de uma Shadow Doggers Slaughter Uma faca muito daorinha E aí é só você utilizar o meu cupom Preencher o formulário que tá aí na descrição É coisa básica Tipo, o e-mail, o Twitter, o Instagram E uma print aqui, né, da tela Provando que você utilizou o meu código Se você não sabe como que faz para depositar aqui no site Eu vou ensinar agora Eu não, a minha mãe vai ensinar para vocês Então, mãe, começamos já com uma faquinha Uma Marble Fade Vamos agora? Vamos fazer o seguinte Você vai escolher alguma caixa Eu vou abrir 10 vezes essa caixa E aí eu vou fazer o contrato de troca, entendeu? Então escolhe uma caixa aí Espera aí Essa vai ser a brincadeira Essa vai ser a brincadeira? É Desce aí Vou descer Essa daqui é boa Confia na calma Team Spirit Vamos abrir 10 Vamos gastar 112 dólares Nossa, é muita coisa Mas não tem problema não Relaxa, ó Gastamos 112 e ganhamos 92 Não foi bom, realmente Mas também não foi tão ruim, né? A gente faz agora o contrato de troca Aqui, ó Vamos gastar 92 dólares Para ganhar o item de 23 Até um item de 368, mano Que medo do coração Dá para ganhar item bons De verdade mesmo É, perdemos E o item mais barato O item de 87 anos E faca de novo, mas tudo bem Guarda lá no nosso store Vou guardar, vou guardar Vou guardar Vou guardar porque no final Eu vou fazer uma loucura com você Não, não Sem loucuras Confia Aquela faca vermelha é bonita Eu gosto de faca vermelha Ela é muito bonita mesmo Então aquela você deixa de lado Tá bom Escolhe uma caixa aí Escolhe uma caixinha aí Eu vou escolher a caixa Aquela sua caixa roxinha ali A minha caixa? É, vamos ver Segue aquela do cachorro Vou abrir 10 segundos Agora eu vou abrir na roleta Na roleta? Pra ver se na roleta dá um pouco mais de sorte Tipo, uma faquinha estaria ok, ó Nossa, a gente se ferrou gostoso Nossa, como você fala assim? Mano, deu muito azar A gente ganhou 58 Tá bom, ganhou Tá bom, a gente gastou 100, mãe Você tá louca? Não, não perdeu totalmente Nossa, foi horrível Tem que pensar por esse lado Não, foi horrível Foi horrível, horrível Eu ia falar que foi horrível Meu Deus Vai, 58 dólares no contrato de troca Por quanto? Putz, deu ruim demais agora Pô, você escolheu uma caixa, mano A minha caixa não deu sorte Posso escolher uma caixa boa? Posso? Você me dá uma oportunidade? Dá vontade Pegar uma caixa Essa aqui, ó Liker 1337 Vou abrir 10 Rapidinho É Foi ruim também Mas de boa, vai Vamos pro contrato 18 e 20 Relaxa, relaxa, vai O contrato é aquele negócio, rapaziada Isso que eu faço aqui no vídeo É loucura Não é bom vocês ficarem fazendo contrato de troca Principalmente quando vocês lucram Agora Se você tá perdendo Se você, tipo, não tá conseguindo lucrar Arrisca um contrato É uma oportunidade boa Eu já ganhei muito dinheiro aqui fazendo contrato de troca Vocês sabem Já ganhei até Dragon Lore Às vezes não dá bom Às vezes dá Por enquanto A gente começou com 500, né? Aham E tá com quanto? Agora a gente tá com Esses dois itens aqui É do vídeo passado E a galera não bateu a meta Então, né? Não posso fazer um contrato com eles Porque tem que ter três itens no mínimo Mas vamos primeiro fazer aqui os contratos E no final a gente vê quanto que a gente tem Vai Vamos escolher outra caixa Essa caixa aqui é boa Mais CSGO.net É a caixa do site Então vai Mais CSGO.net Manda rápido Porque dá mais sorte É, 47 47 É, lucrou Foi lucro Foi lucro, né? Como, assim Pensamento racional Pra quem tá aqui tentando lucrar no site Eu deveria retirar os itens Fato Por quê? Porque eu abri 10 e lucrei Então deveria ficar suave Mas Já que eu sou um pouco louco Eu sou maluco Eu vou tentar aqui um contrato de troca Façam o que eu diga Não façam o que eu faço 47 dólares Pra ganhar um item de 11 Até um item de 191 Ok Dá pra ganhar uma faca Agora vem faca Eu tenho certeza absoluta, mano Vem faca Eu falei, mano De 81 Calma, calma Guarda essa faca Vamos fazer o seguinte Eu tenho 31 dólares Eu vou abrir uma caixa do Lula Molusco Só pra fazer um contrato com aqueles dois itens Que, na teoria, seriam para sorteio no último vídeo Só que vocês não bateram a meta Nesse vídeo também vou definir uma skin aqui pra sortear pra vocês Acho que ele paga Pagou, 58 Perfeito Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse item, esse item e esse item aqui E eu vou fazer um contrato Um contrato de 103 dólares Pra ganhar um item de 25 até um item de 414 Mano, se tiver um item de 300 dólares Tá bom Tá ótimo Tá muito bom Tá muito bom mesmo 1, 2, 3 1, 2 40 dólares Uso Uso É, de boa Vamos ver quanto a gente tem até agora 460 Tá bom, né? Vamos guardar? É, então A gente tem 460 dólares Começamos com 500 Fora que a gente ainda tem mais 100 pra gastar Faz o seguinte Se você escolher alguma caixa de até 5 dólares Dá pra, tipo, fazer mais 2 contratos Ou você pode fazer um contrato só E abrir uma caixa mais cara Uma caixa de até 10 dólares Mas onde tem caixa de 5 dólares? Ah, tem a Mais Sesconef Tem a Otafuck Jason A 100kk Tem muita caixa da hora Ah Ó, a Janus Que é a do Macaco Tem a do Café Muita caixa da hora Vai a do Café Eu gosto de Café Coffee Eu também gosto de Café Quem não gosta de Café? Vai 10 de uma vez Nossa, 76 esse item Que isso 107 Gastamos 40 Nós ganhamos 107 O pensamento racional faria o que? Não venderia Guardaria Porque foi lucro Você vai fazer o que? Eu vou fazer o contrato de troca Porque é o assunto do vídeo, né? Fazer o contrato de troca Então vamos fazer o contrato de troca Independente do que aconteça É contrato de troca, mano 26 dólares Ok Pra ganhar Até no máximo 428 dólares e 32 centavos Dá pra vir faca também Por isso que eu digo que às vezes vale a pena você segurar o que você ganhou, né? E tudo mais Mas eu vou tentar mais uma vez a caixa do café Porque ela deu sorte Vamos abrir mais uma vez aqui Acabou o dinheiro? Não tem mais, né? Nossa, agora foi ruim Muito ruim agora Foi muito ruim? Deu 40 dólares Que vender, mãe Fazer o contrato Troca, troca Troquinha, ó É, não dá A gente tá zoado 21 dólares sobrando Ah, vamos abrir essa Que caixa a gente pode abrir de 21 dólares? Dá pra abrir essa daqui Dá pra abrir duas dessas Vamos ver É, a gente se deu mal Bem mal É, deu muito mal Mas assim Por exemplo Se a gente pegasse esse, esse, esse Esse, 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 esse E esses Mas deu 500 A gente pode fazer um contrato de 500 dólares Não, mas você vai gastar 500 dólares? Você acha que é bom tentar? Não, porque, peraí É, não sei Ó, a gente pode ganhar até 2 mil Não sei Quer arriscar? Quer arriscar? A gente não deveria estar fazendo isso Você sabe, né? Então não vamos fazer Porque depois vai ficar chorando as putangas, né? Ó, eu vou fazer Mas eu não vou olhar Sei que vai faltar Ai, eu também não quero olhar não, gente Peraí que eu vou tampar com a minha blusa Que quase não dá Tô com muito medo, cara Não, não É melhor não fazer não Vamos guardar Vamos guardar pro inventário Ai, não tem como Graças a Deus Não deu? Uh, isso Não deu por causa que eles não têm limite Isso Mas vamos fazer o seguinte Então vamos fazer Então aviso Calma Tenta, mãe Quem não arrisca Eu não vou nem olhar Porque eu não quero olhar 103 Ferrou Então aviso Calma Eu ia falar palavrão É isso aí Desculpa, gente Eu ia falar palavrão agora Caraca, mãe Mas eu não falei, tá? Eu quase Falei Perdeu 200 dólares Era melhor ficar com 500 dólares, né? Você quer ver eu recuperar? Como você recupera? Eu vou vender tudo Você vai vender tudo? Vou vir na caixa do Llamolusco Abre 10 no modo rápido Ó Confia na calma Eu vi uma Fire Serpent de 191 Ó, já estamos com 400 Não, então deixa isso guardado Não, não Confia no seu filho Confia no seu filho Não, eu confio, mas Confia no seu filho, mas A gente não tá muito em bom dia, né? Confia no seu filho Não Confia no seu filho Ah, mano Olha Foi isso que é bom ouvir a mãe Quando a mãe fala Vou fazer de novo isso daí Tô nem aí Vai ficar sem Nada Não foi tão bom 223 Quanto você tinha? Eu tinha 500 Eu tinha 500 Agora tem 200 Nem isso mais Vai, vamos lá Vou colocar esse aqui Vou colocar os mais caros Qualquer item mais de 500, mano Porque aí tem mais de 500 E vai ficar suave, velho 259 231 259 Mas vamos ficar com isso, né? Melhor do que nada, né? Cadê a faca vermelha? A primeira Você vendeu? Trocou? Cadê a faquinha? Mas foi por uma boa causa, para Você trocou aquela primeira faca? Mas foi por uma boa causa Tô de mal Vou mais Para Foi por uma boa causa Para, mas foi só pra, tipo Tudo bem Tipo, ter o lucro A gente não tentou Mas isso que a minha mãe tá falando É... Faz sentido, rapaziada O ideal é sempre a gente Guardar o mais valioso Guardar o nosso lucro Quando eu tava com 507 Eu deveria ter vazado do site Porque, afinal de contas, era 507 Né? Enfim Agora a gente tá no lucro Assim, a gente tem 264 Vou vender tudo de novo Vai vender de novo? Porque eu quero sair no lucro, mãe Tipo, eu quero lucrar, mano Ó, outra Fire Serpent, ó Cadê? 414 Parou Não, confia, confia Não, stop parou Ó, meninos Eu tô falando pra ele parar Mas ele tá teimando Confia, mãe Você tem 400 dólares Você tinha 500 Perdeu Fica quietinho no seu carro Parou, stop Parou Rapaziada Então eu vou ficar com isso daqui Deu bom, vai Não deu bom A gente perdeu 100 dólares, né? Eu poderia ter lucrado Mas é que eu fui peimosso Enfim Se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes, vai 15 mil likes em 24 horas Eu vou sortear para vocês Essa K47 Frontside Mission Uma cara, mano Muito zica aí Pra participar do sorteio dessa K Like no vídeo Se inscrever no canal Me seguir no Instagram E comentar Alguma ideia de vídeo Que eu possa trazer aqui no canal Com a minha mãe, mano Comenta aí alguma ideia de vídeo Daqui 24 horas Caso o vídeo esteja com mais de 15 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Comentário fixado Vai levar essa skin pra casa Beleza? Eu vou falar uma coisa pra vocês Só não vale me trollar, tá bom? Pode sim Não, eu sou boazinha Não, não vale não Não vale não Vale tudo Vale tudo Mano, a gente tem que tentar Aí, ó Eu falei, mãe Eu falei que a gente ia conseguir, mano 504 Então guarda agora Agora eu guardei Agora eu guardei Agora já era, mano Agora eu já era, pô Agora para Quanto tá o dólar? Caraca, eu ainda posso vender essa daqui E ficar com essa daqui só, mano O dólar tá caro pra caramba 2 mil reais fácil Ó, dá pra fazer mais um contrato aqui agora, mãe Confia Fiança, você tá gastando os 500 dólares? Não, não tô gastando os 500 Não tô gastando os 500 Cadê os 500 dólares? Gastou 157 Mano Mano do céu Parou 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 Acabou agora Acabou 790 dólares Acabou Acabou Ok Agora acabou Então fala que tá certo Parou Agora acabou, mano Você colocou cancelar? Não, não cancelei, ó Só dei cancelar pra não vender É ok pra vender Mano, finalizamos o vídeo da melhor maneira possível, tá ligado? Eu já deveria ter parado antes Eu fui doido Mas o lucro chegou Velho, vamos ver essa butterfly no game E é isso aí, mano Torcer pra ela vir com um fade alto, mano E é isso aí, rapaziada Não deixem de participar do sorteio mensal Utilizando o meu cupom Também não deixem de deixar o like no vídeo Para participar do sorteio dessa Frontside Mist Mais vídeos com a minha mãe em breve aqui no canal Deixem ideias aí também, né? Porque daqui 24 horas eu vou fixar um comentário aleatório Comentário fixado, ganha essa K Enfim Aqui no canal eu posto vídeos todos os dias Essa semana eu vou mudar um pouco o horário, pessoal Não mais às 19 horas Agora às 20 Quero fazer um teste Quero saber também de vocês se é melhor ou pior Enfim, de qualquer forma Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! 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 Tchau!